Ainda sobre o Rafinha, acabei mais ou menos de receber uma nova informação aqui, o desejo do Rafinha é jogar no futebol brasileiro. Três equipes, segundo essa pessoa me fala aqui, uma fonte muito quente, São Paulo, Inter e Flamengo, estou na briga. Opa! Três grandes clubes, três clubes gigantescos do tamanho do Rafinha. Vamos aguardar. Evidente que o mercado chinês, essas coisas... O Internacional não ficou com o Fabiano. Abriu uma vaga na lateral. Voltou ao Palmeiras. São três clubes que se tratando de laterais falheiros, São Paulo, Inter e Flamengo, ele tem espaço. São Paulo está buscando lateral. E lembre-se que joga dos dois lados.